Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, daqui é o Pedro do Team 23 e hoje, na minha companhia, tenho um dos jogadores portugueses uma futura promessa no futebol português e quem sabe internacional um dia, tenho aqui um Max, Max, bem-vindo ao canal Obrigado, Max Tudo bem? Tudo bem Nós hoje vamos estar a experimentar as novas festeiras da Puma e claro, como não poderia deixar de ser, o Max vai também testar as suas novas luvas Nas novas mãos também Max Max, diz-me uma coisa, como é que é representar a seleção nacional? Ah, é um orgulho muito grande, é um sentimento que todos os jogadores gostam de ter e gostam de passar e espero poder continuar a futura E também espero que sim, também espero que sim Porque depois, vou dizer, epá, estive com uma estrela há uns anos atrás Jogas FIFA? Jogo E diz-me, pá, sem ser o Sporting, com que equipa é que tu costumas jogar? Epá, normalmente jogo o Ultimate Team Ah, ok, 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 ok Mas qual é que é o teu jogador preferido para marcar golos? Marcar golos? Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Mas há bocado ele já me disse que gostava do Lukaku Não, o Lukaku também é forte Depois quando eu jogar com ele, eu vou-vos meter aí umas imagens É Pessoal, aqui ele pode ganhar, vai ganhar de certeza, mas no FIFA não sei e está prometido E está prometido Outra coisa, como é que tu lidas com a pressão? Porque tu és uma futura jovem promessa, como é que lidas com isso? A pressão para mim é uma coisa que não existe, ou seja, tento contrariar da melhor forma Tu não podes dar pressão porque não é uma coisa que existe, é uma coisa psicológica Então o que eu tento fazer é desfrutar das coisas da melhor forma que sei E tentar viver as coisas da forma mais natural e que mais me inspira Ok, última coisa antes de passarmos ao desafio de futebol O que é que tu achas das novas três, agora falando do calçado, das Puma One Achas que são, qual é o ponto forte que tu achas que elas têm? Eu já uso Puma há muitos anos e para mim este é o melhor modelo que saiu Desde conforto à leveza da bota, a bota é muito leve, os pitões são bons Acho que não tem nenhum ponto negativo Sim, eu também acho que são confortáveis Para mim está a melhor bota que a Jose Ok, bom, pessoal, chegou a grande hora, nós vamos fazer aqui uns desafios de bola na barra Vai ser vóley na barra, não é? Foi eu que te dei a sugestão Está generoso? Não Nós vamos estar com a bola na mão e vamos estar com a bola no ar E depois vai ser o crossbar de challenge normal Portanto, tens esta boa sorte, vais precisar, contra mim vais precisar Mentira, mentira, vamos ver se não passo vergonhas, bora lá Pessoal, vou começar eu, vai ser uma série de 5 bolas e depois passo para o Pedro Boa sorte 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 Bem pessoal, sou eu, ele não acertou nenhuma, portanto se eu acertar agora eu ganho, eu ganho. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Calma, ainda há outro desafio. Pessoal, vamos fazer então agora o crossbar challenge normal, a bola vai estar no chão, são 5 vezes cada um, eu já ganhei o primeiro desafio. Agora começas tu, agora começas tu, bora lá, bora lá, bora lá. E aí, agora eu vou, ela vai, bora lá. E aí, bora lá, bora lá. Vamos lá, vamos lá. Bem, Max, como é que tu te sentes depois destes desafios? Ah, te vasar, te vasar. Ele deu-me moral. Ele veio aqui, dei um bocado de moral para o canal, que ele pediu uma aba, deixa-me lá ganhar, para os meus pais do canal verem, pá, deixa eu ganhar, o gajo é muito bom. Malta, muito obrigado a todos os que assistiram até ao fim, bora deixar o like, ok? É muito importante, ajuda bastante o canal e muito obrigado à Puma por ter estado aqui e muito obrigado também, Max, pela tua participação, desejo-te muita sorte, ok, na tua vida e espero um dia, pá, estar-as assim no auge e eu poder dizer, já gravei como é o vídeo. Pessoal, fiquem bem, joguem muito e tchau.